É um prazer imenso estar aqui hoje num projeto inicial, singelo, porém com um significado muito grande, que é trazer à tona a percepção que nós deslagoenses temos na nossa cidade. Muitas vezes passa despercebido o que nós temos de melhor, o que nós somos realmente. Então não tem nada mais icônico do que a gente ter a nossa percepção, a nossa visão então foi um prazer enorme, eu gostaria de agradecer aqui primeiramente a todos, a Deus em primeiro lugar, agradecer hoje a gestão do prefeito Anjo Guerreiro, onde eu faço parte agradecer a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje com o nosso secretário aqui, o Moraes de poder participar e poder contribuir um pouco mais para o desenvolvimento dessa área tão importante hoje em dia, que ela impacta positivamente não só a transeúncia de pessoas, mas a economia, a qualidade de vida, o bem-estar social de cada um. Então participar de um projeto desse é poder contribuir um pouquinho humildemente para que as coisas caminhem pela melhor via, para que Três Lagoas, com todo o seu potencial, ela possa se desenvolver nessa atividade, nessa área, cada vez melhor. Nós temos um potencial imenso territorial, nós temos todo o apelo para que Três Lagoas se transforme em uma sede regional de turismo também. A nossa historicidade, Três Lagoas é fruto de um processo importante para o desenvolvimento do Brasil, foi a anexação das fronteiras ocidentais, ou seja, do Mato Grosso, pouca gente sabe, a ferrovia que está aí durante a construção foi a maior do mundo. Nós temos aqui uma capacidade hídrica e hidroviária que poucos lugares no mundo tem, com grandes rios, lembrando que o Rio Paraná é o oitavo maior rio do mundo, é o segundo maior rio das Américas e bate na nossa porta. Então trazer à tona tudo que nós temos, principalmente o que nós temos que ainda se encontra em estado de latência, que foi a primeira lagoa, e que faz parte da nossa história, do que nós somos hoje, através até do nosso gentílico, Três Lagoenses, isso não tem preço. Então, com o senhor Eurides, através do Instituto de Desenvolvimento, no ano passado, nós trabalhamos para fazer esse projeto e esse projeto também serviu como um termômetro para avaliar qual era a percepção do Três Lagoense com relação ao seu meio. E como que nós poderíamos aproveitar isso dentro do discurso mais amplo sobre o turismo. Turismo é uma cadeia econômica, turismo não é apenas eventual e faz parte de um processo que tem que ter um tripé. A sociedade civil organizada, a iniciativa privada e a gestão pública que vem regulamentar, criar políticas inteligentes, políticas que façam com que todos se desenvolvam e que possam transformar as nossas potencialidades em produto. É um imenso prazer participar e ter também a participação do terceiro setor, que é o Instituto, participando com a gente. E, do Aravante, trabalhamos muito mais para que a gente possa trazer mais pessoas, trazer mais Três Lagoenses para ajudar a gente a construir, a transformar o que nós temos de melhor em produto. Gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao prefeito Anjo Guerreiro, que não tem medido esforços para que a nossa cidade se torne referência a todas essas áreas. Você vê que, desde a primeira gestão do prefeito até agora, ele tem revitalizado áreas tão importantes que fazem parte da construção da nossa identidade e que também transformam em produto para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso município. Obrigado a todos, muito obrigado e é um prazer, senhorites. Muito obrigado também pela oportunidade de poder contribuir com o Instituto. Obrigado.